A TV Guarapari agora tem um espaço especial para você que gosta de customizar peças e produzir artesanato. Espaço de Arte Celga. Dicas e aulas com profissionais especializados que vão dar informações super valiosas para você criar e produzir. Espaço de Arte Celga. Terças e quintas às 11 da manhã, sábado 8 da noite e domingo ao meio-dia. Artesanato é na TV Guarapari. A TV cada vez mais perto de você.